Galerinha, já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. 97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Ai, nossa! Caraca! Fiquei o dia inteiro no computador e já tá de noite! Ai, eu sempre fico, ai, o dia inteiro mexendo no computador e fica de noite. E, e aí, nossa! Ai, caramba! Eu não devia ter... Nossa, ficar o dia inteiro no computador! Ai, caramba! Deixa eu desligar esse negócio aqui! Ai, caraca! Olha que horas de ação! Ai, eu preciso dormir! Já são... Ai, caramba! Já tá muito tarde! Ai, caraca! Ai, caraca! Nossa, eu nem tirei a minha roupa da copa! Nossa! Caraca, galerinha! Eu tava assistindo o jogo da copa de dia, aí eu comecei a jogar e agora tá de noite! Caramba! Ai, nossa! Eu preciso falar com o Flapjack! Porque... Nossa, eu tô com muito sono! Ai! Nossa, eu preciso falar com o Flapjack porque... Flapjack? Caraca! Flapjack! Você deixou a porta aberta! Flapjack! Flapjack? Flapjack, olha pra mim! Flapjack... Ai! Que que é isso no chão, Flapjack? Você tá me assustando! A casa na floresta? Flapjack! Que livro é esse? Ai, não sei! Você tá... Não sei o que que é isso! Foi você sim! Claro que foi você! É, você que deixou a porta aberta, né? Já tá de noite! Você sabe que tem monstros à noite! E você deixa a porta da casa aberta! E que livro é esse, Flapjack? O quê? Um livro de terror! Ah, não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Sai fora! Sai fora! Eu não vou ler esse negócio, não! Não, eu tenho que tomar banho, Flapjack! Eu tô com roupa... Nossa, eu tô com essa roupa o dia inteiro! Eu preciso tirar ela! Já foi o jogo do Brasil! Ai, Flapjack! Eu não quero ler um livro de histórias! Ai, tá bom! Ai, caramba, caraca! Ai, galerinha! O Flapjack quer que eu leia esse livro de histórias aqui! Mas, eu não sei o que que é! Eu não sei! Depois eu vejo com ele que livro é esse! Porque eu não faço a mínima ideia de que livro é esse! Mas, olha! Antes de eu ler esse livro, eu quero pedir pra vocês Deixarem o like, se inscreverem no canal! E ativar o sininho de notificações! Pra receber todos os vídeos novos! E depois de fazer isso, eu vou ler esse livro! Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E agora, você fez isso? Ai, beleza! Então, vamos ler esse livro aqui! Eu vou até sentar no sofá, porque agora eu fiquei feliz! Porque vocês deram o like! Então, agora eu vou ler esse livro, Flapjack! É, sim, sim! Eu vou ler esse livro! É, tá bom! Então, é... Ah, é o bom que eu vou treinar a minha leitura! Então, olha pra mim aqui! E eu vou começar a ler esse livro! Então, eu vou abrir aqui! E o título desse livro é... A Casa na Flore... A Casa na Floresta? Flapjack, isso... Isso não parece meio tenebroso? A Casa na Floresta, Flapjack! Ai, caramba, Flapjack! Ai, tá bom, tá bom! Tudo bem! Eu vou ler o livro! Eu vou ler o livro, Flapjack! Então, vamos lá! A Casa na Floresta... É um livro de terror! Flapjack, por que você não contou isso antes? Ai, caramba! Eu não quero ler! Ai, caraca! Você sabe que eu odeio ler livro de terror, porque depois eu não consigo dormir e eu fico com medo! Ai, tá bom! É um desafio e também... Ai, os inscritos deram o like, então eu vou ter que ler! Ai, tá bom! Eu vou ler, Flapjack! Então, vamos ler aqui! A Casa na Floresta! Então, vamos ler com uma voz cenebrosa, porque esse é um livro de terror! Diz a lenda que uma pequena casinha assustadora, suja e velha aparece em noites de lua cheia na floresta... Nas florestas do Minecraft, se avistar uma... Cuidado! Nunca entre nessa casa! O que você vê dentro dela pode ser muito tenebroso! Nunca foi confirmado indícios de monstros nesses locais! Afinal, ninguém voltou pra contar a história! Ai, Flapjack! Que livro é esse? Que... Não! É mentira isso! Não existe! Isso daqui nem é um livro! É uma lenda! Essa lenda... Isso daqui não existe! Ai, vocês acreditam, galerinha? Que exista uma casa na floresta e toda noite de lua cheia! Eu duvido, Flapjack! Eu tô falando... Você fica inventando... Você que escreveu esse livro! Ai, Flapjack! Não, mas eu li errado algumas partes, mas eu corrigi, não foi por isso! Não! Não, eu não acredito! Não é porque eu li errado, não li nada de errado, não! Não, Flapjack! Isso daqui é um livro falso! Você que inventou! Não! Ah, Flapjack! Ai, ai, galerinha! Eu tô... Eu começo a desacreditar desse Flapjack! Porque ele fica contando umas histórias falsas! E eu acho que... Ah! Esse livro não é muito... Não é muito convencente, não, hein! Você... Vocês acham que existe uma casa na floresta toda noite e... E nunca... Ah! Ninguém voltou pra contar a história? Claro que voltaram pra contar a história! Porque senão, ninguém teria escrito esse livro aqui! Ah! Te peguei, Flapjack! O quê? Foi o próprio... Dono da casa que escreveu esse livro! Flapjack! Queime esse livro! Queime esse livro! Queimei! Queimei esse livro, Flapjack! Não, não! Eu não quero mais! Pode botar fogo nesse livro! Eu não quero mais relar nesse livro! Galera! Se for verdade isso... Eu... Nossa, eu tô com muito medo! Pera! Eu vou falar... Tá de noite! Tomara que não seja... Ah! Lua cheia! Ah... Não, não! Não! É falso! É falso! É falso! É falso! Pixelossauros! O Flapjack tá me assustando de novo! Tá mostrando os livros de terror pra mim! Você disse que ele não pode! Você falou já! E ele tá mostrando de novo! É, Pixelossauros! Esse Flapjack fica querendo me assustar! E ele vai assustar eu! E daqui a pouco vai assustar também o Pixeloss Jr! Ai, Pixelossauros! O que eu faço? Ah! Eu sei que é mentira! Eu sei! Mas... E se for verdade? Não! E se for verdade? Eu não posso acreditar! Mas... Pra não acreditar! Eu tenho que provar que isso não existe! Pro Flapjack parar de tentar me assustar! Ai! Tá bom! Então! Eu vou provar pra esse Flapjack de uma vez! Que não existe nenhuma casa monstro no meio da floresta! E eu vou aproveitar que já tá de noite! E é... Lua cheia! E agora vamos ver se essa casa na floresta existe! Primeiro, vamos procurar essa casa aqui nesse lugar aqui! Aqui não tem nada! Aqui não tem nada! Ai, nessa floresta não tem nada! Ah! Esse Flapjack tá me enganando! Não tem nada aqui nessa floresta! Não tem nada aqui! Tem um bichinho aqui! Mas é dinossauro! Então... Não! Dinossauro não é monstro! Não é nada! Casa nenhuma! Eu não achei nenhuma casa até agora! Até agora eu não achei nenhuma casa! E já tá ficando frio! Ai caramba! Pera! Já sei! Pra isso ficar bem mais legal! Eu vou pegar alguns itens do meu esconderijo secreto! E eu vou colocar eles! E eu vou se proteger de qualquer monstro que aparecer! Eu sei que não vai aparecer monstros! No máximo que pode aparecer é um zumbizinho! Porque a gente tá de noite no Windy Fresh! Toda noite tem zumbi e mobs! Então isso é no máximo o que pode acontecer aqui no nosso mundo! Então eu vou pegar alguns itens aqui! Eu vou pegar esse colete! Esse capacete! Essa bota! Eu vou pegar essa roupa aqui! Eu vou vestir! E agora eu tô protegido contra qualquer monstro! Eu vou pegar essa arma aqui! Porque eu quero me proteger 100%! Eu acho que aqui tem munição! Beleza! Agora... Agora já era! Quero ver algum monstro da casa assombrada! Vim me assustar! Não tá da ver! Tudo mentira! Esses negócios que o Flapjack conta! É um cabeção mesmo! Um mentiroso! Eu vou provar pra esse Flapjack que monstro nenhum existe no meio da floresta! E agora só falta visitar aquela parte da floresta! A gente já viu que aqui nessa parte aqui não tem nada nesse lugar aqui! E agora é só ir pro outro lugar da floresta pra ver se vai ter uma casa assombrada ali! Então vamos lá! Eu acho que não vai ter nada, né? Mas vamos nos proteger, né? Fingir que a gente tá muito assustado porque não vai ter casa nenhuma, ó! A gente tá andando aqui na floresta e, ó! Ali tem o navio do Flapjack aqui! Ali tem outra ilha que é a ilha antiga do Flapjack! O barco quebrado do Flapjack! O meu esconderijo super secreto que ninguém consegue entrar! E aqui não tem nada! Aqui tem um porquinho! E aqui tem mais árvore! Mais árvore! Floresta! E... Ai, caraca! O que é aquilo? Foge, foge, foge! Ai, 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 ai... Ai, ai, caraca! Corre! Caramba, socorro! Flapjack! Flapjack, tem mesmo! Tem uma casa lá! Vamos lá ver! Você não queimou esse livro ainda! Ele não queima! Como assim esse livro não queima no fogo? Ai, caraca! Ai, Flapjack, faz alguma coisa! Eu vi, eu vi! Tava cheio de sangue! E tinha uma porta... E ela é feia e suja! E toda fedida! E tinha... Eu tô com medo! Flapjack, ajuda! Ai, caramba, Flapjack! Caraca, o que eu faço agora? Ai, eu não vou pra lá de novo! O que? Se eu não for... Ai, não! Ele disse que se eu não voltar pra aquela casa e derrotar um monstro... Mas não tem monstro! Ninguém nunca confirmou que tem monstros lá! Ai, é verdade! Ninguém nunca voltou pra contar! Tomara que eu volte pra contar! Porque eu vou ser obrigado! Senão ele vai vir aqui pra minha casa e vai assombrar todos os meus amigos! Eu preciso derrotar esse tal monstro! Só que eu nem sei que monstro que é esse! Ai, será que ele tá dentro da casa? Eu tô com medo! Ai, caramba, que susto aqui! Não tem nada! Ai, caraca! Ah! Tem uma caveira ali no chão, galerinha! E tem sangue espalhado pela casa! Ai, caraca! Eu não quero entrar nessa casa, galerinha! Pode entrar! Ai, que som é esse? Ai, pera! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Ai, ai, ai! Caraca! Ai! Que? Tem um esqueleto aqui! De quem que é esse esqueleto? Será que esse esqueleto é do morador dessa casa? Ai, caraca! Será que o monstro já foi derrotado? Ai, caramba! Eu tô com medo! Olha esse esqueleto! Que medo! Ele é muito feio! E assustador! Caraca! Que medo! Ai! Ai! Caraca! Que que é isso? Ai! Que é isso? Caraca! Que que é isso? Meu Deus! Que que foi isso? Galerinha, que que foi isso? Eu vi! Eu vi! Eu vi! Caraca! Vocês viram, galerinha? Vocês viram? Caraca! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu vi alguma coisa ali! Eu vi alguma coisa ali! Eu não tô brincando! Eu não tô brincando! Eu atirei nele! Eu atirei nele! Caraca! Eu acho que eu vou colocar o replay aí! Caraca! Que medo! Caraca! Eu não quero voltar lá! Mas eu tenho que voltar! Porque se não, eu não consigo mostrar o que que é aquilo! Caraca! Caraca! Caramba! Caramba! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero voltar lá! Mas eu vou ter que voltar! Ai, caraca! Galera, vocês viram e eu vou colocar no final... No final não! Eu vou colocar o replay dessa cena! Porque eu juro que eu vi alguma coisa! Eu até atirei nele! Ele apareceu atrás de mim! Ai, caramba! Será que ele tá aqui? Ai, caraca! Caraca! Será que ele tá aqui? Ai! Que? Que? Caramba! 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 Cadê? Que? Não tem nada aqui! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Você tá brincando! Você tá brincando! Que não tem nada aqui! Será que ele tá na água? Onde que ele foi? Ai, caramba! Ai, ai, ai! Eu vou voltar pra casa! Eu vou voltar pra casa! Eu vou... Ai, caraca! Eu tô com medo, galerinha! Ai, 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 ai! Ai, caramba! Essa foi a pior noite da minha vida! Ah! Ah!